E a primavera começa daqui a pouco, às 10h04 da noite. A nova estação chega com um cenário bem diferente para essa época do ano, viu? O agasalho e o guarda-chuva marcaram esse último dia do inverno na região. Clima confuso para a maioria. Chove ou para de chover, tu não tem ideia, de manhã é muito frio, ao longo do dia esquenta, o tempo pegou na surpresa. A estação, que acaba às 10h04 da noite, com a chegada da primavera, teve clima um tanto atípico, principalmente pelo volume de chuva, que surpreendeu. Normalmente, no nosso inverno, ele chove algo próximo ali a 170 milímetros. Esse inverno encerra com algo próximo a 270 milímetros, principalmente por causa das chuvas desta semana e das chuvas de agosto, que foi acima da normalidade. Não tivemos um inverno tão seco como nós tivemos nos últimos dois anos. Já as temperaturas do inverno, por outro lado, se mantiveram estáveis dentro da regularidade para o período, conforme dados meteorológicos. O que vem de diferente logo no início da primavera é o que vimos durante esses últimos dias do inverno. Chuva e queda de temperatura, com mínimas próximas dos 10 graus. E o que esperar, então, até o verão? As previsões falam em uma retomada da normalidade. Chuvas de outubro dentro da normalidade, principalmente na segunda quinzena de outubro, primeira quinzena de outubro, começa chovendo, mas depois as chuvas irregulares. Na segunda quinzena de outubro, chuvas boas na região. Aí, em novembro e a primeira quinzena de dezembro, é possível que a gente tenha alguns períodos de estiagem, que é característico de laninha e também característico da nossa região. E aí, em novembro e a primeira quinzena de outubro.